Olá, eu sou a Gabriela Faria e a gente começa mais uma rodada de entrevistas. Aqui ao meu lado eu estou com a Maria Gabriela Reis, advogada, passou para o 29º exame, gente, da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, eu fico feliz por estar aqui. Gente, 25 aninhos, já é doutora, bom demais, né Gabi? É, muito bom. Posso chamar de Gabi, né? Claro, pode. Agora, olha só, você estava me contando que você fez advocacia já pensando em concurso público. Sua trajetória toda já é pensando em concursos públicos, né Gabi? Sim, sempre foi. Desde pequenininha eu brincava que eu queria ser juíza. Eu brincava, né? Brincava, sim, né? Porque é uma escada muito grande, né? Você tem que estudar muito. Então, eu sempre quis ser juíza, assim. Mas agora o que eu quero mesmo é delegada e é concurso público. E é concurso público, né? Sim. E aí você se formou em Direito e aí você já engajou no exame de ordem para poder tirar a carteirinha do AB, né? Isso, eu terminei a faculdade no início do ano e aí eu consegui a aprovação agora no final do ano só. Porque aí eu fiquei um tempo sem... não tinha faculdade, era só AB até conseguir. E aí agora eu volto para os concursos. E até por causa dessa questão do dinheiro que você estava me contando, né? Muito caro, né? A faculdade foi muito cara, não deu para fazer tudo ao mesmo tempo, mas você tirou um tempo para ir estudando para cada um. Fez a faculdade e aí estudou para poder tirar o exame de ordem. Isso, aham. Agora, Gabi, como que o concurso, como que na verdade o Gran Cursos Online entrou nessa trajetória sua aí para você poder tirar o exame de ordem? Eu sempre conheci o Gran Cursos por conta dos concursos. E eu assistia muitas no YouTube, que era os ao vivo, que a gente conseguia tirar dúvidas com o professor ao vivo e tudo mais. E aí teve uma época que eles fizeram uma promoção da assinatura limitada. Aí eu falei, mãe, essa é a hora da gente mudar vidas. E aí a gente adquiriu. E foi aí que eu comecei a ver que eles começaram a ter um programa para a OAB. Falei, agora vamos parar o concurso, porque é um estudo diferenciado. O estudo para a OAB não é a mesma coisa para um concurso público. São coisas diferentes. Então eu dei uma parada para os concursos e fiquei só na OAB. E aí agora eu consegui a aprovação e sou advogada. E você estava me contando até, antes da gente conversar aqui com o pessoal que está assistindo a gente, que você mudou até o horário do almoço da vovó. Como é que é o nome da sua vovó? Conceição, dona Conceição. Dona Conceição. A senhora que está assistindo aqui, essa cara que é a OAB é da senhora. Exatamente. Porque mudou o horário do almoço da dona Conceição. Porque o horário que estava acontecendo, a mentoria, era o horário do almoço. Isso, as mentorias com os coaches, Rodrigo, Rodrigo, ai, eu esqueci o nome dele. Ih, eu também não vou lembrar, moleque. E o Nelson Marangon. E era incrível, assim. E eu assistia todos os dias, tirava todas as dúvidas com eles. E era tudo ao vivo, então você tinha mais uma interação. E eles me ajudaram muito para a segunda fase da OAB, que foi a que eu obtive a aprovação, né? Olha que bênção. E era 11 horas da manhã, era de 11h30 e pouquinho. Oh, meu Deus. Então, aí o almoço atrasava só um pouquinho, assim. Mas deu certo. Deu certo, né? Dona Conceição entendeu, né? Não ligou, atrasou o almoço para poder assistir. Para a neta poder assistir a mentoria, né, Gabi? A gente tem que estar cercada de pessoas que querem a nossa evolução no futuro. Porque a gente tem que ter as pessoas em volta para dar tudo certo. O apoio, né? Então, foi isso. E minha família me apoiou muito, muito, muito. Sempre me apoia, né? Que bom. Todas as decisões que eu tomo. Ai, é bom demais, né, Gabi? E você parou mesmo. Parou esse tempo. O que você falou, o estudo da OAB é diferente do estudo do concurso. E você parou para tirar essa carteirinha que é para você primordial para aquilo que você quer lá na frente. Você quer um concurso público específico que você precisa dessa carteirinha para te ajudar lá na frente, né? Sim. E você pensa primeiramente em que agora? Se já tem um concurso em mente, você falou assim, Ah, eu brincava que eu queria ser juíza, né? Uma brincadeira aí que está ficando séria. Agora eu vou fazer o concurso para a Polícia Civil, né? De escrivão. E vamos dar passinhos pequenos. Para chegar lá no topo, né? Para chegar. Isso. E vai continuar com a gente? Com certeza. É aluna eterna do Grand Cursos Online, né? Sim, até passar onde eu falar assim, não, tá bom, agora eu posso pendurar minha chuteira e ficar tranquila. E vai pendurar com certeza, né, Gabi? Já está aí conquistando, já está subindo degraus aí, vai continuar subindo, né, Gabi? Doutora Gabi veio aqui conversar com a gente, tem outras entrevistas da Gabi aí, participou das mesas redondas aí com a gente, né? Gravou depoimento também com a gente? Acho que depois. Depois vai gravar? Vai gravar depoimento, vai contar a trajetória dela com a gente aí. E quem sabe daqui a pouco, futuramente, sentando aqui, falando do concurso público que passou, né, Gabi? Claro, e ele quer, tá aqui, futura, o que será, delegada? Vamos ver, né? Bora aí, bora vir, né? Bora esperar. Obrigada, viu, Gabi? Obrigada a você, viu? A gente agradece. E é isso, gente, a gente se vê numa próxima, viu? Tchau. Tchau.